Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal com o Jurassic World Alive e vamos dar continuidade aqui, né, o início a mais um vídeo neste canal. A temporada está quase no fim, acaba em seis dias, é, cara, tem um tempinho ainda aí. Deixa eu ver os dinos que a gente tem aqui disponível, deixa eu ver se liberou mais alguma coisa aqui pra gente poder pegar. Uh, tá tendo evento... Nossa, cara, vamos, 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 rapidão. Ah, mano, entra aí, cara, entra no círculo. Tá tendo evento do chefe Tiranossauro Rex, mano, já coloquei entrada automática, vamos ver se a gente entra junto com algumas pessoas topzeras aí, deixa eu ver. Ah, o máximo é 15, cara. Nossa, meu parceiro, Tiranossauro Rex, cara, nem sei se eu vou usar ele agora, o DNA dele, mas é Tiranossauro Rex, tá tendo evento, a gente pega e faz, meu parceiro. Tá tendo evento hoje mesmo, no dia que tá saindo esse vídeo, nesse exato momento, se você ainda não fez esse evento, cara, faça. Putz, mano, o cara vai colocar logo um raro, mano. É Tiranossauro Rex, né? Então eu acho que eu vou pegar, ele não tem como anular, eu vou pegar o Megalotops, porque o tiozão dá dano, cara. Esse tiozão dá dano demais, meu querido. Então vamos com esse daqui e gera. E lembrando, se você ainda não entrou no nosso grupo do Discord, tá aqui no primeiro link da descrição, dá uma olhada lá, clica no link que você já vai direto no nosso grupo. E, cara, quando sai vídeo novo, eu aviso por lá, então só felicidade. Ó, Gerard, Gerard. É, também não posso falar nada, né? Olha o nome do meu perfil, cara. Desastros Model, meu parceiro. Então é bem complicado mesmo. Ele supri, elite, alguma coisa. Cara, é, boa. Tilakotator é topzera, Tilakotator é bom. E o Megalotops, o cara foi esperto. Aquele que pegou o Megalotops, ele é esperto. Se a gente fizesse um timão só de Megalotops, era sucesso. Sushotator, tá? Já caiu um pouquinho o nível. Tilakotator é melhor, porque ele dá mais dano a longo prazo, no caso, né? Nossa, deu uma engasgada boa. Ele dá mais dano a longo prazo. Então, ele seria melhor, mas... Tudo certo, meu bom, tudo certo. Vamos lá, Chefe Tiranossauro Rex. Nossa senhora. Eu acho que a gente leva, não sei se tranquilo, mas eu acho que dá pra levar. Pelo menos com o meu Megalotops, se ele não me der hit kill de primeira, gera. Porque o Tiranossauro Rex, ele não reduz ataque de ninguém. Então, dá pra levar de um jeito aí ou de outro, a gente acaba levando. Ó, o tiozão tá aí, mano. Aguardando que seus companheiros de equipe fiquem prontos. Calma aí, calma aí. Beleza. É, vamos lá, padrãozão, cara. Vamos aumentar aqui o nosso... Nossa defesa. O Tiranossauro Rex vai dar um hit. Camuflagem. Eu vou ficar só na camuflagem. Camuflagem, camuflagem, camuflagem. E ataque... E ataque... Contra-ataque, no caso, né? Pronto pra esmagar. O cara tá aumentando a chance de acerto crítico. Vai dar um daninho prolongado. O outro vai reduzir mais ainda o dano dele. Boa, cara. Vai, manda bala. Você podia ter usado o mesmo que o meu, no caso, né? Mas tá tranquilo. Ele também reduz o dano. Dano reduzido. E ele vai dar um dano em área, provavelmente, né? Chefão, o cara já vai dar um dano em área. É. Calda primitiva. Vamos ver. Tankou bem. Ele reduziu... A gente reduziu o dano dele duas vezes. Então, acabou que tankou bem. Contra-ataque. Nossa, 1260. Contra-ataque do nosso parceiro. Boa, 1008 já era, meu parceiro. Dano prolongado. Cara, Tiranossauro Rex já foi pras cucuia, cara. É... Eu sou o mais rápido, então eu já vou dar um ataquezinho de diminuição. Ainda mais de dano, né? No caso. Cara, ele já vai dar um dano em prolongado. Mano, só vamos. Ah, o cara ele vai reduzir o dano mais ainda dele. Distração instantânea. Resistiu. Dano reduzido. Vamos, meu querido. Aí. Esse ataque é muito bom do Megalotops, cara. Porque aumenta ainda mais a nossa velocidade. Os nossos status, né? 2016. Boa. Levou. É, vai levar, vai levar. Já era, já era. O cara também foi inteligente e usou o mesmo ataque. Boa. Aê, desviaram. Reduziu mais o dano. Já era. Se não finalizar agora, com dano prolongado, vai. Ó. Ele vai dar um ok. Eu tô tranquilo. É, eu tô tranquilo. Megalotops, cara. Pra esses tiozão que não tira a vantagem sua, é tranquilo. Você nem sua pra fazer. Você nem sua, mano. Você toma um dano, obviamente, mas é bem de boa, mano. Bem de boa. Às vezes você pode ficar aqui só na defesa e segurar ele no contra-ataque. Já era. Eu tô com 2.072 ainda. Só que eu vou colocar aqui a minha famosa camuflagem, né? Ele vai colocar um escudinho. Eu vou de camuflagem só pra gente se manter mais tempo aqui, tranquilo, né? No caso, não perder muito fácil, não perder muita, né? Muita vida e afins. Vamos lá. Boa. Tendo reduzido. Ó. Eles supremam a eliminação em grupo. Aumentar ataque. Vamos ver, vamos ver. Boa. Ah, e comentando só, teve gente que comentou, colocou nos comentários, né? Que não tava conseguindo entrar na nossa aliança. Cara, eu libero, eu libero de vez em quando pessoas que ficam muito tempo sem jogar. Se a pessoa fica muito tempo sem jogar, eu tiro ela, aí abre espaço pra você tá podendo jogar também. Então é só você ficar de olho na aliança, que quando liberar espaço você já pode entrar e ser feliz. Eu vou dar um ataque de vulnerabilidade aí pra ele ficar vulnerável, pra dar mais dano no caso, né? E eu, como eu sou mais rápido, eu aumentei várias vezes a nossa velocidade no caso, né? Ataque determinado. 1.008. Vulnerável, redução de dano, redução de acerto de crítico. Ah, meu querido, isso já era. O cara vai reduzir mais o dano dele. Boa, meu parceiro, boa. Pronto pra esmagar. Aumento de chance de acerto crítico. Não sei se leva agora ou não, não, não leva não. Não leva, não, leva. Dano prolongado dele também não vai levar com esse tempinho aí, com esse ataque não. Tranquilo. Eu tô tranquilo, mano. Se eu tomar dano, eu tomo bem pouco. Olha aí, eu tomei 175. Perdeu. Se tirar 1.089, vai perder. Contra-ataque do outro. Tenho dano prolongado. Safe. Safe demais. Bem tranquilo. Ganhamos. Eu quero ver o que eu vou conseguir, né? Obviamente eu vou conseguir DNA do Tiranossau do Rex. Eu quero dar uma olhada pra ver se eu tenho que upar o meu que eu já tenho ou não. Eu acho que não, cara. Eu acho que é o melhor guardar pra, sei lá, talvez fazer algum outro dino aí mais poderoso. Não sei. Como eu falei, eu preciso ficar vendo, preciso ver pra que que eu preciso. É, Miragaia. Beleza. Entelodonte. Carbonemis. E o Tiranossauro, mano. Quanto? 89. É, 89, né, cara? Não é tipo, caraca, quanto DNA, né? Mas tá certo. Foi bem fácil, na verdade. Então até que tá valendo. Vamos pegar aqui, né? As recompensas. Vamos coletar isso daqui também. Moedinha. 300. Tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui na aliança. Eu nem lembro se eu solicitei DNA. Solicitei do Gorgossauro. Só que eu quero solicitar agora, meu parceiro. Um dino aí que a gente tem que focar também. Mano, eu tenho que focar em várias coisas, na verdade. Na real, eu tenho que focar em um dino, né? Porque eu fico indo e indo, vai e volta e pega outro e tal. Acabo não focando em ninguém. Deixa eu coletar o brinde. Vamos dar aquela coletada boa. Tô com 23 mil. 23.976 moedinhas. Beleza, cara. Beleza. Vamos voltar. Eu tenho alguém ainda no nosso santuário? Ou não tem mais ninguém? Não, ainda tem. Deixa eu tentar subir um pouquinho o nível... Eu não sei se esse santuário é meu. Agora que eu olhei. Deixa eu dar uma olhadinha. Porque o meu tiozão não tá nível 13. Tony não é meu, não. E o... Esse é meu. Disastro Moral. Disastro Moral. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. E mais um pouco aqui. Eu preciso aumentar ele, mano. Pra gente poder fazer o puro Tauro, meu querido. O puro Taurozinho. E o nosso outro dino, que é esse épico aí, de nível 14, né? Eu preciso deixar ele nível 15 também e subir um pouco mais o nível dele. Pra ganhar mais DNA. Pra gente poder criar um dino. Que é qual, cara? É o nosso próprio... Eu acho que, se não me engano, é o Scorpion Rex, na real, né? É o Scorpion Rex da nova geração. E é isso. Cara, assim... Já falaram pra mim? Não, foca em um dino, não sei o quê. É, é aquilo, né, cara? A gente tem que focar em vários, na verdade, né? Não tem como eu focar em um se eu não tenho o DNA daquele. Então, eu tenho que ficar variando. Ô, podia, né? Podia, né? Podia dar, né? Caramba. Pena que ele tá muito longe. Não dá. Juntar-se agora. Mano, eu não vou fazer isso daqui, cara. Chega mais perto. Ele tá longeão, meu querido. Nossa, mas eu queria fazer, hein? Tudo bem que é difícil. É difícil. Já tentei várias vezes. Já assistiram eu tentando, inclusive. E, realmente, é bem complicado. É bem complicado. A luta é contra o Scorpio ou o Rex. Se você não tiver um time muito upado, é difícil. Porque se fosse só ele, até ia. Mas como são três, né? São três. Ele como chefe e os subordinados. Aí fica difícil. Aí fica bem complicado, na verdade. Não fica nem difícil. Fica muito difícil, né? Deixa eu recolher isso daqui. Recolher as missões da Aliança. Eu acabo não recolhendo nada. Eu fico fazendo as missões, mas eu esqueço de recolher os prêmios. Beleza, aqui a gente já fez. Só pra mostrar pra vocês. Só pra dar aquele gostinho. Que eu tinha... Inclusive, deixa eu dar uma olhada no Tiranossauro. A gente pegou o DNA dele, só que eu não sei pra que a gente pode usar. Eu sempre esqueço. Porque é tanto dino, mano. É tanto dinossauro. É tanto bicho. Sei lá, cara. Eu acabo bugando e esquecendo aqui. Ó, Tiranossauro Rex tá aqui. Ele não tá nem no meu time, né? Agora que eu vi. Nível 15, se eu não me engano, que ele tá. Vamos dar uma olhadinha nele. Que a gente já vê pra que a gente consegue usar ele. Provavelmente deve ser pra aumentar ou criar Indominus, né? Bem provável, na verdade. Pra aumentar o nível da Lendária. Deixa eu ver. É. Só pra isso que eu tava usando. Esse Tricossauro aqui eu não vou criar ainda, não, cara. Eu quero aumentar em Indominus Sex. Eu aumento ela, subo ela de nível. Pra quê? Window Raptor, a gente... Deixa eu ver. Hum, nível... Ah, entendi. A Indominus Sex precisa estar no nível 20 pra gente poder usar. Nossa, subiu mais 40. E foi só isso também. Foi só um upgrade só que deu pra fazer. Porque o T-Rex já baixou de nível já. Ah, é 20 mil. 20 mil, 20 mil, tá bom. Vamos. Vai ficar com 30... É, 3 mil e 45. Não aumentou quase nada de ataque. E tá topzera. O Velociraptor também eu preciso colocar no nível 20. Só que o Velociraptor vai... Vai DNA, hein? Como ele é comum, ele acaba gastando mais DNA pra upar do que um raro, né? Porque é raro. Ou um épico. Porque é muito difícil. É mais difícil ainda de você conseguir o DNA dele. Então acaba ficando bem mais difícil, né? Tipo, não é difícil. É muito difícil. Deixa eu dar uma olhada no Puro Tauro. O Puro Tauro, se eu não me engano, é pra fazer o Scorpion Rex, cara. O Scorpion Rex de última geração agora. O lendário, né? Não é o único. Eu nem sei se tem o único, pra falar a real. Eu tenho o Scorpion Rex épico e tem o lendário. Eu tenho o Indomino Sex, eu tenho a épica e a lendária. Então falta só o Scorpion Rex, né? Porque ele é bonitão, cara. Oh, ele é bonitão. O bicho é poder... Oh, caraca. Eu cliquei pra entrar, não entrou? Deixa eu ver. Ó, bonitão. Aí, me 50. O Carnotauro eu já tenho. Eu preciso desse Puro Tauro no nível 15. Eu colocando ele no nível 15, eu já consigo ter a possibilidade, no caso, né? A gente não vai conseguir aumentar, mas já tem a possibilidade de aumento. Porque aí a gente vai precisar farmar do outro Dino pra gente poder fazer isso, né? Só que, cara... 26. Ó, esse daqui ele tá no nível 14 pro nível 15. É, falta bastante pro nível 15. Esquece. Falta bastante pro nível 15. Eu vou ter que farmar de alguma forma. Se tivesse evento do Monolofossauro, algum lugar pra gente poder pegar. Porque normalmente a gente pega isso daí de domingo, de sábado, que aparecem os dinossauros épicos, né? Que vêm brotando o Dino Épico. Se a gente não faz isso nesses dias, não tem. Ó, a gente poderia até fazer de novo, né, cara? Tirando o Sauron Rex. Não sei. Tava pensando. É que a gente não vai ganhar mais DNA dele. Mas a gente ganha uma quantidade alta, né, cara? Vamos fazer de novo, chefão, vai. A gente ganha uma quantidade alta de DNA. Tudo bem que não é dele, mas ainda assim é DNA de Dino, né? É tipo um Dino poderosinho até. Eu vou com o Megalotops de novo. Porque o Megalotops, vocês viram ali, que o bicho, né? É um Dino muito poderoso. É um Dino forte pra caramba. Então eu vou com ele mesmo. E contra o Tiranossauro Rex é bem tranquilo. É bem tranquilo pra gente poder fazer com ele, né? Dá pra gente upar. Dá pra gente fazer todos os tramps que precisa. E eu fico tranquilo porque eu sei que eu não vou morrer, cara. Pra eu morrer, o cara tem que dar um hit muito forte. Eu tenho que dar uma besteira muito grande. Entendeu? É isso. O Megalotops leva ele. Pá, eu levo ele tranquilo as duas vidas, cara. Só eu. Sendo sincero, eu não sei. É que eu tô no nível 15 e o máximo é nível 15, né? Mas se eu tivesse um nível um pouquinho maior, um pouco mais de habilidade ali, levava tranquilo. Os caras estão indo com o time Tiranossauro Rex, Megalotops, tem o Comp, os comps, né? E tem um outro ali que eu não conheço. Todos os épicos. Mas... Seguimos em frente aí. Se eu não me engano, o único nível 15 sou eu. Ahn... Não, não, não. Os comps também, né? É. O Demon. Aguardando que seus companheiros de equipe fiquem prontos. Tranquilo, meu bom. Tranquilo. Aguardaremos tranquilamente. Vamos lá. Esperando. E se você ainda não for inscrito no canal, se você está gostando dessa pegada de vídeo, se você gosta de Jurassic World Alive, já se inscreve aí no canal, meu parceiro. Não deixa de se inscrever, tem vídeo todos os dias. Todos os dias tem vídeo novo, tem vídeo todo dia de Jurassic World Alive, se você gosta. Já se inscreve. Vai começar comigo. A gente vai dar um ataque rápido aí pra aumentar aquelas defesas básicas que vocês sabem quais são, né? Aumentar um pouquinho do desvio, aumentar a velocidade e os caramba. Vamos lá. O cara... Se o cara esqueceu a partida, só ele deixou aí e foi embora, aí você está me quebrando, mano. Porque eu vi que o cara estava escolhendo. Vamos, meu parceiro. Ah, não, cara. Eu vou ficar esperando cada partida pra você, tipo, ir no aleatório. Ah, tá. Escolheu, depois de um ano. Mas beleza, vamos lá. Cara, eu odeio ficar esperando esses negócios, cara. É a pior coisa que tem. Você ficar esperando o cara pensar no que vai fazer. Às vezes ele não está aí pensando. Às vezes ele deixou o celular lá, deixou lá de boa e foi embora. O cara até desconectou. Só vamos, cara. Só vamos. Dano reduzido. Anular golpes críticos. 701. Beleza. Ele provavelmente pegou o comp, porque o comp dura mais... Ele dura pelo menos 2 rounds, né? Em 2 rounds você tem garantia que você não vai morrer em hit kill. Então, eu acho que provavelmente é por isso. Dano reduzido. Vamos ver se os caras não morrem rápido, né? No caso. É, ali foi, né? Foi um dano, hein? Eu também tomei um dano, hein? É, tomei um daninho. Mas tomou um contra-ataque também pra ficar esperto. Nível 14. Tiranossauro Rex. Impacto feroz. 1.510. Precisava de um dino aqui com dano prolongado, hein? Precisava de um dino aqui com daninho prolongado. O outro vai recuperar a vida de grupo. Eu vou dar um dano. Calma, meu parceiro. Tem um aqui, um se acalme. Como é que é esse ano? Vamos lá. Deus, vou provocar. Pouco. Alvo chefe. Cara, vamos mandar um alvo chefe. Não, vamos mandar um joinha. Relaxa, meu bom. Relaxa. Respira. Volta até 10. O cara tá comendo... Ah, comeu uma plantinha, mano. Pera aí. Cara, eu tenho... Eu tenho aqui, ó. Uh, cura. Regenera. Boa, ele regenerou só ele. Impacto. Caraca, mano. Vamos, meus parceiros. Vocês vão morrer, hein? Recupera, recupera. 2.517 de crítico. Vamos zerar mais ainda o ataque dele. Vamos dar um ataque de... Né, eu vou aumentar minha defesa no claro. É, no claro. Vou aumentar minha defesa, né? Lógico. Vamos lá, camuflagem. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Ele não tem ataque que diminua ou anule todo o meu status que eu tô aumentando. Então... E o comp também tá diminuindo o ataque dele. Daqui a pouco ele vai ficar nulo de ataque, mano. Vai ficar... Vai dar dano zero. Boa. Vou até mandar outro emojizinho aqui, ó. Um negocinho pra recuperar a vida. Recuperação de vida. Calma, o cara tá quase indo, hein? 147 de vida. Tá quase. Contra-ataquezinho pra ficar esperto. 876. Levou. Beleza. Segunda vida já. Ó, mandar um... Mandar... Peraí. Mandar um tiranossauro. Rex bravo também. Ó, tiranossauro. Tá pistola, meu bom. Vamos dar uma vulnerabilidade. Ainda bem que... Ah, ele vai recuperar da vida. Ainda bem que ele usou só a defesa. Porque eu devia ter uma... Não devia nada, cara. Só vamos. Recupera. Emergencial. Ele vai... Ele só cura ele mesmo? Ah não, ele cura todo mundo? Ah não, ele só cura ele. Mal boa, né? Porque ele tá tomando dano pra caramba. Escudo. Aumento de ataque. Ó. Remove o aumento de ataque. E a gente coloca a vulnerabilidade aí. Ele tem um escudinho, mas vai ficar vulnerável do mesmo jeito. Dano reduzido. Beleza. Megalotops, cara. É só dano reduzido. Vamos lá. Ops críticos. Escudo. Alguém quebra o escudo dele, pelo amor de Deus. Boa. Mandar um Velociraptor aqui, ó. Desastros mora eu, meu parceirinho. Vamos colocar aqui um aumento de defesa e reduzir mais ainda o dano dele. Porque quando tem mais velocidade, né? A gente pode reduzir um pouquinho mais. Vamos fazer esse esquema maravilhoso aqui pra gente poder continuar bem, mano. Estamos bem. Estamos bem. Aumento de velocidade. Existiu o dano reduzido. Golpe sagaz. Reduziu mais ainda o dano. Ah, mano, eu acho que ele nem tira mais vida nossa. Pra falar a real. Ele vai aumentar a vida do nosso grupo. Regenerou. O chefe vai dar o dano. Eu acho que não vai tirar a vida. Eu acho. Ou vai? É, não vai. Cara, ele tá anulado. Ele tá anulando em tudo, mano. Ele tá nem dando dano, praticamente. 672. Vamos dar um ataque mais porreta. 1888. Os olhos só que demoram pra dar dano, né? Pra, tipo, pra gente tirar a vida que ele tem, né? Só isso. Vou dar um ataque mais forte. Torcendo pra tirar uma vida boa. E ainda aumentam nossos status, né? Eu já tô mais rápido que todo mundo, então tá tranquilo. Ó, o cara mandou um emotizinho. Vou mandar um emotizinho também, pô. Aqui, ó. Tá, lei. 1344. Calma, ó. Mandar um tiranossauro Rex fugindo. Vamos lá, golpes críticos. Ai, tem um dodôzinho. Olha que bonitinho. Vai, meu parceiro. Leva ele, pelo amor de Deus. Vamos? Vamos zerar logo isso. Vamos zerar o game. Vamos zerar o game. Ó, o chefe vai dar um ataque. Deu nele, mas tá tranquilo em mim também. Tá de boa. Já ganhamos. Isso é óbvio. Foi hit kill? Foi hit kill. Já era. Nossa, que delícia, cara. Finalizamos. Eu quero ver o que eu consegui receber aí. DNA do tiranossauro Rex, eu sei que a gente não ganha de novo. Que é uma vez só. Mas eu fiz... Não era nem pra ganhar, né? Coisa dele. É só real pra ver se vem bastante DNA. Pode vir até de comum. Tem vários comuns que eu tô precisando aumentar o nível. O Velociraptor é um deles. Se vier, seria bem interessante. Chorão. Ganha até um título ali. Se vier título, aí o negócio vai ficar louco, hein? Se vier título... Ah, mano. Só isso. Pensei que vinha bastante. Ah, Gorgosalves. Esquece. Não vou fazer mais não. Ah, eu pensei que vinha bastante, mano. Fiquei decepcionado. Mas é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Se você ainda não for inscrito, como eu falei anteriormente, já se inscreve aí pra você não ficar por fora de nenhum vídeo que vai estar lançando aqui no canal. É isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a nós. Tchau. Tchau.